O Marreco recebeu Joinville no ginásio Arrudão. O time beltronense veio de três vitórias pela Liga Nacional, mas a noite da quarta-feira foi diferente. Caio abriu o placar para os visitantes ainda na primeira etapa. Depois, Genaro ampliou. Na reta final do primeiro tempo, Genaro marcou novamente. Final da primeira etapa, 3x0 Joinville. No segundo tempo, o Marreco correu atrás do marcador com o goleiro Linha e Capa fez dois gols para a equipe beltronense. O terceiro não saiu e o final ficou em 3x2 Joinville. Com o resultado, o Marreco se mantém na segunda colocação do grupo e enfrentará o Carlos Barbosa no domingo no ginásio Arrudão.